Record TV enfrenta dificuldade para fechar elenco e patrocinadores da Ilha Record. Segundo a coluna de Léo Dias, descobriu-se que a direção do reality show Ilha Record está enfrentando alguns problemas para definir o elenco de famosos que irão participar do programa e também para poder fechar algumas cotas de patrocínios necessárias para se manter em pé. O motivo? A indefinição sobre o nome que irá substituir a ex-apresentadora Sabrina Sato, que agora foi para a Globo. Então tem muita preocupação de quem vai ficar no comando da atração. Segundo fontes da coluna, as marcas que investiram no Ilha Record em 2011 ainda não se decidiram se vão comprar as cotas desse ano devido à dúvida acerca do apresentador desse formato de 2022. O X da questão é saber se vai ser ela ou ele, se vai ser um representante rentável para o mercado publicitário do país. Até mesmo os famosos estão com o pé atrás, pois não sabem se tamanha exposição valerá a pena pelo mesmo motivo. Além do cachê, as celebridades, claro, que toparam entrar dentro do reality show, aguardam ansiosamente para que a temporada tenha vários patrocinadores pelo fato de sempre receberem o valor de mil reais a cada ação ou prova com menções às empresas patrocinadoras do programa. Na web, os nomes de Lisiane Gutierrez, Fabi Monarca, Adriana Bombom, Joana Machado, ambas ex-realities da Record TV, são os nomes mais citados como possíveis participantes do reality show. Se você gostou dessa matéria, já deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal e clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. e clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.